Professor Djalma Cremonese, nós vamos analisar as pautas VULC, tão criticado pela direita e uma bandeira da esquerda. Mas até que ponto essas pautas têm ajudado na progressão da conquista dos direitos? Bom, o termo tem sido usado para se referir a um conjunto de ideias e atitudes associadas à conquista de questões sociais progressistas, como direito de minorias, igualdade racial, de gênero, LGBTQIA+, entre outros, até tudo tranquilo. O termo VULC vem do inglês que originalmente significa acordado, desperto, no sentido de estar consciente e alerta para as injustiças sociais e as desigualdades. Muito tranquilo. Então, a pauta VULC é uma série de discussões voltadas para ações para promover uma maior conscientização sobre os temas como equidade racial, étnica, direitos LGBTQIA+, igualdade de gênero, inclusão social, acessibilidade, sustentabilidade e justiça ambiental. Todas as pautas justas que nós, da esquerda, defendemos há muito tempo. E são pautas progressistas, ótimo, mas elas estão sofrendo críticas. Críticas exatamente pela liderança de algumas pessoas que levam muito a sério na discussão e, inclusive, no aspecto do politicamente correto, de um aspecto de lacração que desconstrói todo mundo que não pensa um pouquinho igual a eles. A palavra VULC, então, inicialmente, era mais utilizada como forma positiva. Hoje, a direita usa ela como crítica à esquerda pelo seu aspecto pejorativo, que algumas associam a palavra VULC a uma atitude exagerada, um tipo de moralismo forçado. Críticos também acusam essas pautas de serem excessivamente politicamente corretas, de impor uma visão e de cancelar ideias e indivíduos que não se alinham completamente a essas ideias. Por outro lado, defensores da pauta VULC argumentam que essas preocupações são essenciais para construir uma sociedade mais justa e inclusiva. Eu, particularmente, acho que são conquistas justas, mas qual é a maneira que nós estamos trabalhando essas dimensões? De uma dimensão, de um diálogo deliberativo entre iguais ou de uma imposição até de cancelamento de pessoas que pensam diferente? Nós somos da esquerda, mas muitas vezes não dá nem para parar para ouvir certas pessoas defendendo essas pautas aqui, que a gente já sai correndo. E você, já tinha ouvido falar nas pautas VULC? Comente aqui e discuta esse vídeo.